Começa agora o resumo da semana. A Câmara Municipal de Votorantim realizou nesta semana a 41ª Sessão Ordinária, com a discussão dos seguintes temas. Tarifa zero no transporte público para dias de prova no Enem, quantidade de pessoas com deficiência existentes na cidade, extensão da semana de orientação e combate ao diabetes até o final de novembro, plano de ação em conjunto com a CPFL para evitar possíveis blackouts, manutenção em passeio público no Parque Jatai 2, convênio com o projeto Brasil Sorridente do Governo Federal e liberação do acesso no Canteiro Central da Avenida Gisele Constantino, no Jardim Caroline. O vereador César Silva, do Cidadania, falou sobre o seu requerimento a respeito da criação de linha de ônibus para atender o residencial Giardino de Veneto. A pauta do transporte público era essencial para o desenvolvimento. Muitos são os problemas da cidade. E agora, com essa concessão em definitivo, nós estamos também pedindo para incluir Giardino de Veneto, um bairro em formação dentro do município, para que possa também ter o transporte público. A população está reclamando como mandar os estudantes para as escolas e até mesmo as pessoas irem ao trabalho. Então, é uma reivindicação justa, um requerimento de nossa autoria e que foi aprovado no dia de hoje. O vereador Alisson Andrei Pereira de Camargo, do União Brasil, homenageou a primeira igreja do Evangelho Quadrangular pelo seu aniversário de 50 anos no município de Votorantim. representado pelo pastor Eduardo Galvão, destacou a importância do reconhecimento. Apresenta para a sociedade os trabalhos da igreja que são realizados, une também a igreja como um corpo de Cristo. Inclusive, eu quero fazer menção do meu superintendente, o pastor Daniel Alexandre, que tem também nos respaldado espiritualmente, para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Mas uma homenagem como esta mostra que a igreja tem um papel muito importante no bem-estar da cidade. Já o vereador Sirineu Barbosa, do PMN, é autor da homenagem para a servidora pública aposentada, Ana Célia Caetano, que dedicou 28 anos de serviços relevantes na diretoria de ensino de Votorantim e ainda hoje se dedica ativamente à política da cidade. Ana falou sobre a homenagem. Bom, na verdade eu fiquei surpresa, eu não esperava, né? Mas é um reconhecimento, de certa maneira, de alguma coisa que a gente fez, né? Como eu disse para o vereador Sirineu, né? Eu sou nascida e criada aqui, né? Sou filha de Baguardeiro, e isso aqui veio um coroar, né? Com certeza se ele estivesse aqui, ele ia estar muito orgulhoso de mim, né? Na quarta-feira, a Câmara de Votorantim recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal de Pilar do Sul, Eli Júnior. Na ocasião, foi gravado um episódio do podcast De Presidente para Presidente, que irá ao ar em breve em nossas redes sociais. Na quinta-feira, aconteceu a terceira jornada de saúde para funcionários do Legislativo. Na ocasião, alunos e professores dos cursos de saúde da Faculdade de Ayanguera realizaram a ferição de pressão e medição de glicose nos funcionários. Em seguida, houve uma palestra sobre alimentação saudável. Quer saber mais? Acompanhe os nossos canais de comunicação oficial e saiba tudo o que acontece no Legislativo. E este foi o resumo da semana. Até a próxima!